Olá meus amigos que me acompanham aqui no canal Gendaína Nordestina né Também não vou ali agora gente, ali junto com meu marido ali no açude A gente vai lá, ele vai plantar um capim né Tem aqui o saco de capim que ele vai levando pra plantar lá E eu vou mais ele né, pra estar ajudando ele a levar Mas é pesado Aí você diz assim né, Gendaína não tu vai ajudar como que tu não ajudou o... Ó, nem arribar o saco? Não, mas eu vou ajudar gente, eu vou segurando o saco na garupa Agora você monte? Isso Ai, cai não, amor Pronto, pode subir? Pera aí Pera aí Pronto, me dei a coisa E se moro Uau Lá pro terreno lá embaixo, vamos plantar os capim Aqui o barulho que vocês vão ouvindo aí, é porque eu vou indo de baixo É um pouco longe aí gente, eu vou aproveitando e mostrando aqui a paisagem Então vocês irem observando e vendo como é lindo o local onde eu moro Aqui já tem outra casinha Gente, acho que da minha casa pro açude fica uns... Tá uns dois quilômetros, tá amor? Uns três Tá uns três quilômetros de lá da minha casa até o açude Que é o outro terreno Ah, já não é ainda mais porque é longe, não É porque eu escolhi assim, porque aqui a gente comprou com a ideia da preservação dos pés de Bacuri Quando a pessoa falou que ia me doar as terras, né, ia comprar as terras pra mim Aí meu sentido já foi certinho ali na mata dos pés de Bacuri Então por isso que é lá Mas não é tão longe não A gente tá vindo de volta Porque a gente vai vindo para os Estados Unidos e o saco de capim pra plantar Se o meu marido quer plantar a capim lá Opa É do jeito demais Nós estamos quase chegando e aí Roça E aí e aí o saco caiu como eu vou ajudar meu marido gente, eu vou levar o mais pesado que é a inchada aqui ó, a inchada aqui o inchadeco é o mais pesado gente, porque eu tô achando o saco muito maneiro por isso que eu deixei pra ele levar, né amor é, capim rasteiro é, capim rasteiro, né amor, tem até uma mulher que deu a ideia mesmo no outro vídeo da gente plantar esse capim, que ela disse que chama até capim de burro, né eu deixei os animais de mais dentro e os animais mataram ó gente, ó, eu tô mostrando aqui essas motos aqui, não é minha não, viu nem uma é minha não, é dos banhadores que tão te bungando lá dentro do meu açude gente, ó, e ainda deixaram aberto aqui, viu eles iam tomar banho lá dentro aqui, gente, no meu açude meu irmão, né o Moraes o meu e meus dois psiqui acho só tem dois pra cá bora tem dois pra cá não, tem quatro, né tem três, gente aqui tá a Maria Janara o Antônio Gesiel e a Maria Janice tomou banho aqui no açude e aí nós vamos indo lá, gente meu marido vai indo plantar eu lembro, gente que eu vi no comentário que teve uma pessoa que falou plantar que era pra plantar esse capim que ele é bom que ajuda até segurar mais a água, né então a gente vai indo lá plantar e é isso aí bora gente, essa mata é fria isso aqui é um paraíso olha olha que coisa linda sou apaixonada, gente por mato mata coisas de natureza eu amo e aqui em breve todas essas árvores vão estar bem grandonas e aí é que vai ficar coisa linda benção de Deus graças a Deus só temos a agradecer eita que eles estão te bungando lá, viu estão quase chegando, né quero que agradecer imensamente o carinho de vocês e estou sempre mostrando aqui, gente como eu disse o meu canal é pra mostrar é o meu dia a dia é a minha luta diária, né e agradecer a vocês que assistem né e que compartilham com os amigos e se você ainda não é inscrito se inscreva aí no meu canal deixa o seu joinha que por aqui você vai estar acompanhando a lida diária de um jovem casal trabalhador, né gente porque aqui é sempre nós dois juntos é eu e o meu marido tem vezes as pessoas falam ah, Janaína por que só chama seu marido meu marido gente eu sempre chamo ele assim, né meu marido é, muito raramente eu chamo ele pelo nome dele né e aí tamo tamo por cá na luta mandar um abraço aí pra todos vocês e dizer que eu tô sempre lá olhando os comentários não dá de eu ler todos gente porque graças a Deus são muitos mas eu tô sempre acompanhando sempre tirando um tempinho e tô lá olhando cada comentário de vocês e me deixa muito feliz muito, muito feliz mesmo porque quer dizer que tá dando certo que meu trabalho tá dando certo olha só, gente esse aqui é um pé de guabiraba que botou tanto a guabiraba e ali outro pezão de árvore já na beirada do açú, gente meu marido já já subiu cadê eles? tô escondido cadê? tá bem escondido cadê? tô igual racaré mulher, tu tá aí tomando banho princesa tem a Maria Alice aí tomar banho rapá, marrói ei, agora é o seguinte tem que pagar pelo banho viu que aqui é propriedade particular privada minha e agora eu vou botar ele pra plantar capim vocês não acham que é justo? eu vou botar ele pra plantar capim olha ali cadê o pipidão? ficou uma avó ficou uma avó ô gente é que tu vai fazendo campeonato é campeonato de natação é? é campeonato de natação é? olha mas rapaz rapaz gente é bom demais tomar um banho em hora dessa eu não vou banhar gente porque pra mim tomar banho eu tenho que tirar essas meias e depois pôr de novo aí eu vou tá evitando a fadiga de tá botando e tirando as meias aí eu não vou tomar banho deixa aí só pra eles são os mais jovens lá vem eles ó nadando de novo eita corra boa né quem aí nunca tomou um banhozinho assim de açude um banho de riacho né quer? coisa boa viu? calçou calçou morais perdeu 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 morais perdeu 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 vambora pássaro perdeu perdeu ei ei gente é bom demais essa folia de tomar banho de riacho e aqui ó meu marido já tá aqui cavando aqui já aqui pra tá plantando o capim plantar o capim gente eu vou ficar aqui na sombra porque amor hoje eu não vou trabalhar não viu? hoje eu tô só observando gente porque ah gente ele disse que não tá trabalhando não é só uma distração viu? é se isso no meio de sol quente cavar o buraco e plantar a capim é só uma distração pra ele viu? é meu marido é respeitado mesmo gente tá aqui meu marido tá aqui cuida plantando os capim vai enramar a parede do açude amor não eu botei só que eu deixei os carralhos muito tempo porque os carralhos matou agora você não vai botar logo né? eu vou botar aqui tá ali gente ele já cavou os buracos agora tá plantando aí a ideia desse capim também é ajudar né? porque ele vai enramar toda a parede do açude ajudar também segurar a água aí vai que quando vai que dá certo ele segurar a água gente porque é muito bonito né? se segurasse a água tava cheio de peixe né? tá é mas eu tava falando que ano que vem a gente vai arriscar né gente? botar cedo pra ver se dá tempo e também a gente tá pensando em fazer um serviço aqui agora no verão dele gente é eu pensei colocar mais umas horas né? de máquina eu vou ver se consigo colocar vai dar certo fé em Deus colocar mais umas 4 ou 5 horas de máquina aqui né? já até falei com o meu primo pra vir aí também ele disse que acha que vai dar pra botar gente aí ele vai tirar o material daí de dentro tipo tirar o barro né? então ele vai tá afundando aí o que que eu fiz eu vou dar o barro pra ele né? e aí ele tira o barro com isso o açude fica mais fundo e sai da veia do da veia aqui do minador e aí vou comprar uma lona e colocar embaixo embaixo dele deixa o bichinho beber aí a gente vai colocar a lona aqui debaixo e bota um pouco de barro né? de terra pra segurar o plástico e aí quando chover eu acredito que dê certo segura a água é uma ideia que nós estamos tendo aqui né amor? colocar a lona pra gente tá certo gente aqui ó lá tá o urubu bebendo água viu? ali deram o fim do urubu lá bebendo água gente a gente só ouve o barulho desses meninos viu? gente os meninos estavam aqui aí já foram embora pra casa aí ficou só eu aqui mesmo mas meu marido aí lá vem porque a água tá lá aí ele vem trazendo água pra mim beber eu tô aqui sentada que eu não posso ficar no sol quente né? mas tô aqui mas ele aí eu tô aqui sentada e lá e vem ele trazendo a água aqui pra mim beber pensa no cuidado que ele tem com essa mulher dele aí é cuidadoso meu marido comigo graças a Deus às vezes quando eu vou fazer as coisas ele fica brigando fala que eu tenho que ficar quieta que eu diga aí eu vou me tornar uma inútil eu vou ficar só aí deitada ele é mas não tem nadinha você ficar aí deitada deixa que eu faça as coisas lá com a água ali pra mim assobião que é uma beleza não amor tô falando de você não tô só aqui dizendo pro povo que você é cuidadoso comigo comigo tá quente eu não vou lá já porque o céu tá quente eu vou ficar aqui só tem uns 50 cor velho rapidinho termina né também tá grudando aqui também só botar uns capinhos é mas com fé em Deus vai grudar que o tempo é você vai botar bem embaixo aí não sangrar aí né é ele já tá ali já quase terminando a gente tá plantando bem mesmo na na parede do açude que a ideia é além de ter o capim pra alimentar os animais né porque pode tá cortando ele né e levando pros animais comer também vai ajudar muito na questão da de segurar né a água do açude o capim forma tipo uma barreira e vai evitar que ele vaze mais rápido né que ele seque na velocidade que ele tá secando e é isso tô aqui gente esperando ele terminar aqui de plantar o capim pra gente ir pra casa aqui na beira do açude e desde já eu quero aqui mandar um abraço pra nossa amiga Leila lá do Mato Grosso ela que tá sempre acompanhando aqui os vídeos né muito obrigado Leila pelo carinho abração também pra nossa amiga Antônia em Blumenau Santa Catarina que tá sempre aqui assistindo os vídeos da Janaia Nordestina muito obrigado pelo carinho a você e todos aí de Santa Catarina um abraço abração aí também pra amiga Leila Gonçalves lá no Rio de Janeiro Cabo Frio um abraço querida muito obrigado pelo carinho a Leila que tá sempre assistindo aí todos os vídeos ela deixa o comentário dela muito obrigado pelo carinho aí pra você Leila e pra todos que me acompanham aí do Rio de Janeiro muito obrigado um abração vai ter meu alôzão e um forte abraço pra nossa amiga Raile Oliveira em Brasília muito obrigado pelo carinho a nossa amiga Raile e a todos aí de Brasília um abraço pra vocês e a nossa amiga Lieda também de Maceió muito obrigado pelo carinho e a Zuila Silva no Pará muito obrigado Zuila sabe se tem um lugar que eu tenho vontade de conhecer se tem um estado que eu tenho vontade de conhecer esse estado do Pará um abraço pra você e pra todos aí no Pará muitíssimo obrigado pelo carinho um alô também pra nossa amiga Neia Araújo muito obrigado pelo carinho né a nossa amiga também Marta Maria muito obrigado pelo carinho e a nossa amiga Lúcia Moraes em Ubajara no Ceará muito obrigado pelo carinho amiga Lúcia Lúcia eu tenho uma tia chamada Lúcia né tia Lúcia também e é Moraes também viu Lúcia minha tia Lúcia valeu e muito obrigado pelo carinho um abração pra vocês aí e pra todos aí um abração também pra nossa amiga Francisca Monteiro em Jericoacara Ceará é nome difícil esse nome foi difícil de eu falar eu não sei nem se eu falei certo eu sei que Jericoacara no Ceará um abração pra você e pra todos que me acompanham aí no nosso estadão do Ceará aqui um abraço aqui pra nossa amiga Ana Reis também em Marituba no Pará muito obrigado pelo carinho só tenho a agradecer gente imensamente o carinho que recebo de todos vocês né e por aqui a gente vai finalizando mais um vídeo né meu marido já tá ali já terminando de plantar né aqui já e aí assim a gente já vai tá indo pra casa e a gente tá terminando já tá ali já terminando ele lá na parede do açude lá já tá cavando já os urs tá terminando aí já amor terminando aqui né gente a gente já tá indo pra casa e é isso agradecer né imensamente o carinho que eu recebo de todos vocês muito obrigado né assim quando eu abri o canal não achei que ia como é que eu digo pra vocês crescer assim tão rápido né porque já são quase nove mil inscritos né já estão com oito mil e oitocentos né escritos e faz pouco tempo né então só agradecer né o carinho de vocês o meu muitíssimo obrigado a única palavra que eu tenho é gratidão né agradecer a cada um de vocês que assiste que compartilha com os amigos né gente e assim eu tô sempre agradecendo ao Chico ao Chico Museu né gente é gratidão sempre ao Chico porque assim se hoje o meu canal tá dessa forma que tá se eu tenho esse já essa quantidade de inscritos é por quê porque foi o Chico Museu quem me apresentou ao mundo né eu sempre digo isso a Janaína ela era conhecida aqui em Esperantina né na minha cidade eu sempre fui bem conhecida mas quem levou a Janaína o nome Janaína aí pra fora pra esse Brasilzão e até fora do Brasil foi o Chico Museu né então agradecer né primeiramente a Deus né agradecer primeiramente a Deus porque sobretudo a gente tem que agradecer a Deus e a ele né ao Chico né que me apresentou ao mundo apresentou o meu trabalho a minha forma de eu sempre tá trabalhando a minha luta diária e eu sempre faço as coisas gente sempre com sorriso no rosto tanto é que quase tudo que eu vou fazer eu tô sempre cantando tô sempre alegre porque eu acho que a vida é assim gente por mais que você passe uma dificuldade você não tem que reclamar agradeça a Deus porque se tá difícil vai melhorar eu costumo dizer que depois da tempestade sempre vem a banância né então eu sempre levo isso pra vida e de certa forma né por isso que eu encaro as coisas tudo sempre com sorriso no rosto né eu tô trabalhando tô cantando tô sorrindo tô brincando e é isso então só tenho a agradecer né agradecer a ele porque foi quem me apresentou ao mundo né me apresentou a vocês né o meu muitíssimo obrigado sempre serei grato a ele né e agradecer a vocês a vocês porque sem vocês né sem vocês eu nem estaria aqui gente né então agradecer imensamente o carinho que recebo de vocês vocês que me assistem acompanham compartilham com os amigos né e é isso se você ainda não é inscrito se inscreva se você gostou deixe seu gostei se você não gostou gente também pode deixar o não gostei viu né compartilha aí com os amigos com o titi com a mamãe com o vovô né com a vovó porque geralmente né o vovô e a vovó sempre já viveram isso aqui né o que eu vivo hoje gente é muito vivido pelos nordestinos né ou muitas pessoas que saíram daqui hoje moram em outra cidade né principalmente no sul né que foram em busca de uma vida melhor porque aqui é bom gente é bom é maravilhoso a natureza o ar puro tudo é bom tudo isso é maravilhoso o banho de riacho o banho de açude tudo isso é bom cuidar da roça e tudo só gente que é bem é como é que eu digo pra vocês é um pouco trabalhoso né e mas é bom viu e só agradecer né a vocês e é isso deixa aqui o meu muito obrigado e tchau até o próximo vídeo tamo juntos tchau 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 Obrigado.